Exagerado sim, só mais um segredo Sobre o vivo de olhadas e alguns abraços que deu O que vai ser o fim do meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por mim Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei Você Arnaldo Gravações, Estúdio Márcio, Nazaré do Piauí O que é sucesso? O que é sucesso? Toca no pangadão de pessoal Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por mim Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei Toca meu DJ Marquinhos Roots Toca mais uma pra galera virar Se você me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do celular Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar Considerar que na sequência De novo DJ Marquinhos Roots O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança velha Marquinhos Roots É isto Esse é o meu DJ fanático de Fênix Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança velha Amante não usa aliança velha Amante não usa aliança velha É mais impressão É mais impressão Amante não usa aliança velha Amante não usa aliança velha Amante não usa aliança velha Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô volando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo eu faço é não ver Vou pensar se arrepender Se o que dói em mim doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente for da hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente for da hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui volando É, já tá ficando chato, não é? Aí já são sacos, vou ser Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô volando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo eu faço é não ver Vou pensar se arrepender Se o que dói em mim doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente for da hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente for da hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui volando E quando eu Universidadeense Certo, dáia para a gente for da hora E quando eu tiver울 E quando eurian aבר E quando eu anything for lá Vai Nation ! Vai porque eu moro E quando eu tô passando Eu te ac прич Made room E aí 秒hole